Curtindo uma balada em Potirendaba Tão feliz com minha Maria Mas eu não sabia Que o dinheiro tirasse ela de mim Oh, Maria Se eu fosse um homem rico Eu tinha comprado você Você era leilão Meu dinheiro é pouco Eu tenho muito É amor Por setecentos dólares por mês Ele te comprou Até mesmo ele doente Você se entregou O dinheiro foi mais forte Que o amor Oh, Maria Você era da Lila E eu fui sanção Ele teve que ficar cego Para ver a ilusão Só que eu não fiquei cego Mas não percebia Que o dinheiro era sua paixão Também fui Moisés Quando via miragem No deserto do Saara Eu te via Mas você não era nada O dinheiro é mais forte Que o amor O dinheiro é mais forte Que o amor Abaixo de Deus 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 Abaixo de Deus